Se, com cada erro, aprendêssemos, todas as lições de nossas vidas seriam um grande livro. Por isso, Emmanuel, através de Chico Xavier, dizia Cada dia da vida é uma página do livro que estás escrevendo. A morte é a grande colecionadora, que um dia reunirá tudo. É uma grande verdade. Por quê? Nem todo mundo aprende com os erros. Há quem permanece errando e ainda se vanglorie disso. Há quem diga Eu sei que quando vou por ali não vai dar certo, mas me dá prazer em fazer coisas erradas. Há até quem diga As consequências são só para mim. Eu não prejudico ninguém. Há o outro, ainda mais louco, que afirma Eu prejudico os outros, sim, mas é um problema deles. Se estão em colúio comigo e com meus erros. O erro existe porque nós, muitas vezes, vamos a ele conscientes, certos de que é um erro e certos de que ainda aí nós não vamos aprender. Porque o ideal, o certo, é que todo o erro nos ensine. Todo o erro de nossas vidas seja lição inesquecível para que não precisemos repeti-lo. A morte é, sem dúvida, a grande colecionadora que vai reunir no grande livro tudo aquilo que tiver nos acontecido. E ao lê-lo, em alguma parte, tomara que as nossas vitórias, que os nossos aprendizados tenham, sim, em relação com os erros que nós praticamos. Porque, então, será perfeito. Teremos errado, claro, como é do ser humano, mas teremos aprendido. E a cada erro aprendido, nós vamos acertar. Nós vamos, de outra forma, realizar. Nós vamos ser luz ao invés de sombra. E vamos ter sempre a simplicidade de dizer ao nosso semelhante me perdoe, eu errei. Se tivermos sido desagradáveis com ele ou fulano, me perdoe, naquele dia eu não estava bem. Naquele dia você me pegou num momento difícil. E ainda que não seja verdade, ainda que o outro é que tenha sido grosseiro conosco, experimentemos perder desculpas. É um efeito incrível. Pedir desculpas àquele que nos magoou. Porque, no fundo, ele sabe muito bem que o erro foi dele. E quando, para a surpresa dele, nós é que nos desculpamos, ele não sabe onde se meter. E ficará, para ele, uma lição. E, para nós, um aprendizado também. Se algo eu podia desejar nesse dia, já que, obviamente, como seres humanos, erraremos ainda muito, é que todos os erros sejam lições preciosas para que nunca mais erremos. E, uma vez acertando, sejamos conforto, bênção, beleza para todos. E, uma vez acertada,